O Senhor está no comando Ouça agora Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você Senhora Amabilíssima Senhora Sublimíssima Senhora Graciosíssima Vou ver e vou olhar para um pobre pecador Que a vós se recomenda E em vós põe a sua confiança Esta oração de Santo Afonso Maria de Ligório Pode ser a tua também No ato de entrega à Virgem Mãe Como ele ainda disse É impossível que se condene um devoto de Maria Santíssima Que fielmente a obsequia e a ela se recomenda O que te passa no coração hoje? Quais angústias e desafios? Nossa Senhora deseja te acolher e amparar em toda a tua vida É o que rezamos em cada Ave Maria Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Deus está no comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio Ele está no comando do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Te acolhe os seus braços Seu braço Melhor amigo que alguém pode ter Ele está no comando do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Te acolhe os seus braços Melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no comando O Senhor está no comando